Uma coisa que é muito usada aí, e o preço é caro, que é o tal de cola bloco. Só que a gente descobriu a fórmula do cola bloco, e eu fiz aqui em casa pra gente fazer um teste, tá? Que é a massa PVA acrílica, com alguns componentes que você pode fazer em casa e vai ser muito barato. E o legal do cola bloco é o seguinte, a aplicação, que é uma bisnaga, então se você for mulher, se você for adolescente, se você for um cara que não tem experiência com obra, é muito fácil fazer, tá? Então nós temos aqui, ó, nós temos a massa normal, aqui é cimento, areia peneirada e a superliga, tá bom? E aqui nós temos a cola bloco, só que essa cola bloco eu não passei conforme a gente passa a massa, né? Eu dei dois, uma bisnaga, eu fiz duas linhas e apertei o tijolo, tá? Então a gente vai fazer um testezinho aqui rapidinho, pra você ver qual que é melhor. Lembrando que a parede de cola bloco é legal pra fazer o que? Parede flutuante, tá bom? É bem melhor. Então o que é isso? Vou tentar colocar a foto aqui pra que você veja. Parede flutuante é aquela parede que ela não tem peso. Então se você for fazer uma parede com a viga em cima, pode fazer com cola bloco, né? Aqui em casa eu fiz a churrasqueira, eu fiz a parede dividindo aqui nossa área de serviço. Tá até aí, até hoje, não me lembro de cabeça, tá? Então a gente vai fazer o teste primeiro com essa aqui, ó. Vamos fazer sem corte, né? O vídeo rapidinho, vale a pena você ver. Ó, vou colocar na mesma reta, pra que você veja, né? Aqui tá tudo certinho e a gente vai fazer o teste. Dois tijolos, vamos ver aqui, cinquenta. Três. Vamos ver aqui. Ó, um botijão, essa aqui é a massa normal que a gente usa, tá? Um botijão, três tijolos. Bom. Bom. Olha a resistência, tá? Oito tijolos e um botijão, tá? Vou tirar aqui. Ok, agora eu vou tentar botar meu peso, que é cem quilinhos, tá? Noventa e oito. Eu acho que não vai aguentar, não. Não aguentou, mas... Ah, tá aqui, isso aqui é legal. Tá vendo? Não aguentou meu peso, porque cem quilos, mas olha que legal. A massa soltou, tá? A massa soltou, não foi o tijolo que quebrou, tá? Então, a massa soltou, tá? Vamos ver aqui agora o cola bloco. Mesma coisa, tá? Vamos colocar... Dois tijolos. Uma faveirada aqui, pra não roubar. Esse tijolo. É isso. Ok. Sete, falta mais um, né? Até aqui, ó. Perfeito. Vou ensinar pra vocês como que faz essa cola bloco, gente. É muito boa. E o bom que que é a facilidade. Como se fizesse um bolo e você vai sentando. Então, relativo ao peso, mesma coisa do que a superliga, né? Que é o cimento que a gente usa, tá? Vamos. Vamos agora... Agora é o teste final. 98 quilos. Deixa eu botar aqui, ó. Se quebrar... Vê se vocês entendem. Se quebrar o tijolo, soltar o bloco, porque a massa é muito boa, né? Você viu que na outra massa, soltou totalmente a massa, né? Com o meu peso. Levando em conta que é 98 quilos, né? Vamos ver aqui. Porque o tijolo, às vezes, não aguenta, né? E aí? Qual que é melhor? Qual que é melhor? Você viu como é que o troço é bom? E o legal, gente, isso aqui é uma massa caseira. Eu vou ensinar pra vocês aí, passo a passo, como é que faz. Não tem como você errar. E você pode fazer aí na sua casa, você pode fazer seu balcão, pode fazer sua parede de... Pra separar aí na sua área de serviço, e essa aí, ó. Fola a boca. Tem que dar um jeito de sair isso aqui, né? Vamos ver isso aqui. Olha isso. Sentiu a força desse troço, né? Valeu, gente. Que você sabe que não paga. Dica muito legal pra você economizar. E a gente vai estar ensinando você a fazer essa massa em casa aí. Vale muito a pena. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.